Salvação tem e esperança também existe para aqueles que buscam em Deus, buscam em Cristo a esperança para suas vidas. Olha, em Cristo nós podemos encontrar a saída, a solução. Eu não sei como você se encontra agora nesse momento, como está a tua situação, se as dores, os medos, as angústias, as situações dessa vida, as preocupações têm de certa forma afligido a tua alma, mas sabe, em Cristo você vai encontrar esperança, em Cristo você encontra respostas e solução. Continue acreditando, independentemente das circunstâncias, não se deixe desanimar. Eu sei que é difícil, é complicado, é completo, mas continue firme, continue persistindo, continue acreditando, fale com Deus em oração, converse com Ele, Ele nos deu esse canal maravilhoso, que é orar, ore, fale lá, chegue lá naquele momento, no seu quarto, na sua sala e converse com Ele, explique para Ele como está a situação, Ele vai te ouvir, Ele vai te atender. Deus te abençoe, se inscreva no canal Renovar a Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe e lembre-se. Jesus está voltando, prepara-te.